Essa mulher tão poderosa que ela desafia a própria lógica O que não tem a nossa senhora, Ivete Sampaio, é um ótimo Em quase 30 anos de carreira, Ivete Sampaio comemora não só uma carreira extraordinária Então, meu filho é injusto, é uma grande estrela Minha querida amiga, Ivete Sampaio Ela é uma das cantoras mais queridas de alguma Mas ela merece, está tendo o que recebe Essa mulher que é sintônico de sucesso Capaz do local Maracanã, mesmo não sendo dia de futebol O mundo dela, Ivete Sampaio Essa figuraça de Juazeiro Mamuno A partir do desenvolvimento do Brasil inteiro ligado em Ivete Maria de Sampaio A partir do mundo dela, Ivete Sampaio A partir do mundo da vida A partir do mundo da vida A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos na mão!